As 30 lojas da Câmbia estão espalhadas por 4 estados brasileiros, regiões com pecuária diversificada, de leite de corte, com grandes e pequenos produtores, cooperados acostumados a investir nas soluções do Orofino para conquistar uma maior produtividade. Preocupada com o bom desempenho dos produtores, a Câmbia criou há 4 anos o Reproducanda, simpósio de reprodução bovina, que com palestras e informações, tem com objetivo a evolução da agropecuária. O Reproducanda deste ano trouxe palestras focadas em diversos temas, que contribuem para o desempenho da reprodução bovina. O Brasil é um ótimo produtor de forragem, então a gente tem que acertar na hora de produzir forragem, justamente para esse custo continuar sendo baixo e a situação econômica da produção animal inteira ter um retorno financeiro satisfatório. Dois grandes fatores baixos da rentabilidade hoje da pecuária de corte. O monocultivo, a monoexploração, apenas carne ou apenas leite, não diversifico o sistema produtivo, e mão de obra, sem qualificação, lá no campo. São os dois fatores, se nós diversificar o sistema produtivo, potencializar esse sistema, nós vamos ter um grande ganho. Nutrição, sanidade, a parte de gerenciamento, que são variáveis que vão influenciar na eficiência reprodutiva, que, obviamente, no final das contas, tem efeito lá na rentabilidade econômica da atividade, seja ela de corte ou seja de leite. Os participantes aprovaram o conteúdo. Todo dia aparece uma coisa nova e a gente vem nesses eventos para buscar isso daí. Um evento bem seleto, certo? E para o cooperado ele está levando a melhor informação possível. Além de capacitar os produtores, a Canda também aproveitou o encontro para mostrar as conquistas e apresentar as novidades da cooperativa. Uma delas é a oferta de sêmen e touros aos pequenos pecuaristas. O acesso à tecnologia está no grande, porque ele tem recurso, ele tem informação, ele tem... E o que nós estamos fazendo? Nós estamos oferecendo essa possibilidade da genética do touro, da genética do sêmen, da genética através do procedimento. Nós estamos oferecendo para o pequeno produtor, que representa 80% do nosso negócio. Depois de se informar, os cooperados tiveram a chance de realizar bons negócios no estande da Orofino. A empresa é a principal parceira da Canda em Soluções Veterinárias. Vamos começar a fazer a estação de IATF agora em setembro, então nós já adquirimos produtos para dar continuidade nos IATF dos animais. E para ter resultados em reprodução. Exato, com a Orofino o resultado é bem melhor ainda, né? Então agora nós esperamos dar um índice muito bom nas preenches dos animais. A Orofino lidera hoje como o primeiro fornecedor na Canda, e não é por acaso. Eu acho que aí está mostrando toda a confiança que o cliente, que o nosso cooperado tem, com a qualidade que a Orofino presta.